A Comurg vai instalar hoje 100 novas lixeiras na região da 44, isso é pra garantir, né? Porque aumenta a circulação de pessoas, aumenta o vai e vem de clientes ali, né? Na região da 44, Feira Ripe e tudo mais, e aí aumenta a produção de lixo. Na Yara, a Prefeitura quer ter a certeza de que a cidade vai ser mantida limpa, né? Com toda certeza, Manuela, olha só, para o pessoal que está assistindo a gente ter uma noção, aí do outro lado, sabe quanto que é retirado aqui da região da 44 por dia nessa época de fim de ano? 15 toneladas de lixo, é muita coisa. Eu fiquei impressionada com essa quantidade de lixo, realmente há uma necessidade de muita lixeira, mesmo assim a gente vê que o povo ainda não respeita, né? Então já fica esse alerta, porque agora atualmente são 30 lixeiras aqui, e a partir de hoje vão passar a ser 130 lixeiras, é isso. A gente vai conversar com o presidente da Comurg, o Alisson Borges. Presidente, vocês verificaram que há realmente uma necessidade muito grande, né? De mais lixeiras aqui na região, até porque esse número impressiona, 15 toneladas de lixo por dia nessa época do ano. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos assistem. Na verdade, nós começamos a perceber que aumentou muito o volume do resíduo do lixo que era jogado na região da 44, dificultando até o próprio trabalho da Comurg, tanto na varrição quanto na coleta de resíduo orgânico. Nós, desde o ano passado, nós estamos colocando um caminhão coletor de lixo à disposição da 44, ou seja, esse caminhão fica full time na 44, e agora nós resolvemos também aumentar a quantidade das lixeiras para que a população tenha mais opção e mais lugares para depositar o lixo e não jogar na rua. É, a gente está vendo até agora, Manu, de manhã você já sabe como que é, né? A 44, ela amanhece, ela começa muito cedo, então já tem muita gente aqui na região, o pessoal está começando a abrir, do outro lado já tem muita gente, e tem lixo, bastante lixo, mesmo com a limpeza diária, não é suficiente, né? O pessoal realmente desrespeita muito, né, presidente? A gente vê aí, inclusive, pedaços de comida, café da manhã, copinho descartável, é muito lixo. É, na verdade, o que a gente precisa mudar também é a cultura do cidadão em relação ao descarte de resíduos. Nós somos responsáveis pelo resíduo que nós produzimos, então a gente tem que procurar uma lixeira, um local adequado para a gente depositar esse resíduo. E pensando nisso, a Comurg resolveu aumentar o número de lixeiras para facilitar, para não ter desculpa. A partir de agora, não tem desculpa mais, né? Nós vamos ter aqui mais 100 lixeiras, ou seja, nós vamos atingir um número de 130 lixeiras, além de um caminhão coletor de lixo que está passando aqui o tempo todo. É, o senhor está falando que vai ficar por conta da 44 esse caminhão? Já está, já fazem uns 15 dias que esse caminhão já está trabalhando aqui na 44, e ele só vai sair daqui após o período das festividades, aí após o final do ano. Agora, presidente, a gente está aqui, né, numa calçada, aqui em uma na região da 44, bem em frente, aí a GCM, mano, bem em frente, onde acontece a Feira Ripe, e também quase em frente à rodoviária. Numa calçada dessa aqui, serão mais ou menos, para a gente ter ideia, quantas lixeiras? Nós imaginamos um número de 5 lixeiras por calçada, mas nós vamos avaliar também o tráfego da população, também, para a gente não atrapalhar. Caso haja, a gente entenda que vai atrapalhar, a gente pode diminuir o número, mas não vai diminuir a eficiência. Agora, presidente, tem um outro ponto, né, que tem que ser trabalhado muito com a população, que é o vandalismo, né, muita gente acaba quebrando essas lixeiras, aí não dá, né, aí custa dinheiro. É, na região da 44 esse problema, assim, acontece muito, e em toda Goiânia, né, nas praças, nas vias públicas, e aí é mais um momento também de conscientizar a população de que é nosso, é para o nosso bem, é para o nosso aceio, e que nós é que devemos manter aí, de certa forma, arrumado, sem quebrar, né, deixar aí para as pessoas que querem realmente depositar o resíduo lá, ter o lugar de colocar o seu lixo. A partir de que horas todas já estarão instaladas aqui? Vocês têm essa expectativa? O caminhão já chegou ali do lado, nós estamos conversando aqui, o caminhão chegou, então, a partir de agora, já vão começar a ser instaladas as lixeiras. Tá certo, presidente, muito obrigada pelas informações. O caminhão ali chegando em frente à guarda, Manu, já com as lixeiras ali dentro do caminhão, são lixeiras laranjas, que o presidente estava me contando, então, essas 100 lixeiras vão ser instaladas aqui, a partir de hoje, na região da 44, que recebe, né, em média, diariamente, de 250, 270 mil pessoas. É muita gente aqui, a gente sabe que essa época do ano aumenta mais ainda, e não tem, né, dia da semana, de segunda a segunda, tem gente por aqui, infelizmente, a gente tem que se deparar com o lixo também. Então, vamos ver se dessa vez resolve, se as pessoas têm a consciência de jogar o lixo onde deve ser jogado, que é dentro da lixeira, né, porque a gente já vê muito, já vimos muito ali, a lixeira do lado, a pessoa faz questão de jogar o lixo no chão e não na lixeira que está ali do lado dela. Agora, não tenho mais desculpa, porque praticamente em cada ponto aqui da 44, vai ter uma lixeira, serão 130 a partir de hoje. Manu? Obrigada, Nayara. A Nayara falou uma coisa certa, a pessoa educada, mesmo que a lixeira esteja longe, você vai carregar. Eu não tenho coragem jamais de jogar um papel no chão, um chiclete no chão, uma garrafa no chão, carrego até onde for e jogo na lixeira. Se preciso for, leva para dentro do carro, põe dentro da bolsa, joga o papelzinho ali, coloca dentro do bolso, não é? Você, provavelmente, nosso telespectador ali, que é educadíssimo, faz a mesma coisa. Só que a pessoa, quando ela não tem educação, sabe, quando não tem berço, ela joga a lixeira, está ali na frente, ela não se dá o trabalho de dar três passos para jogar na lixeira, joga no chão. Tem ainda a questão do vandalismo, né? Porque, às vezes, a prefeitura vai lá, coloca, as pessoas procuram por lixeiras e os vândalos destroem as lixeiras. Então, o que a gente pede? A colaboração da população, porque o poder público está fazendo a parte dele, para que você jogue o lixo no lixo e, claro, ajudar a vigiar também em relação ao vandalismo. Percebeu alguma coisa? Comerciante, tem alguma câmera de segurança que mostra? Manda para a gente e manda para a polícia também.